A CIDADE NO BRASIL De certas coisas eu não amo Você sente saudades da cidade E eu não é do pé do meio do sertão Moça, seu lugar é diferente Tem asfalto, prédio alto e metrô Mas sim, eu já estou acostumado Com a vida simples de um labrador Sou amigo das estrelas Falo como a natureza A terra é meu e meu amor Nela eu vou plantar o milho Nela eu vou criar meus filhos E aceite como eu sou Ninguém pode mudar um caipira Nem mesmo o amor que sinto por você Porque um caipira na cidade Você tão sente saudades É de um gosto de viver Moça, seu lugar é diferente Tem asfalto, prédio alto e metrô Mas sim, eu já estou acostumado Com a vida simples de um labrador Sou amigo das estrelas Sou amigo das estrelas Falo como a natureza A terra é meu e meu amor Nela eu vou plantar o milho Nela eu vou criar meus filhos E aceite como eu sou Ninguém pode mudar um caipira Nem mesmo o amor que sinto por você Porque um caipira na cidade Você tão sente saudades Perde o gosto de viver Ninguém pode mudar um caipira Nem mesmo o amor que sinto por você Porque um caipira na cidade Você tão sente saudades Perde o gosto de viver Por que um caipira na cidade Você tão sente saudades Obrigado.